Música Meu nome é Aladim Pessoa de Matos Meu nome é Rosilene Matos Guimarães Kinko Sakawa Fernando Vasconcelos Sou coordenador de produção Sou servente Sou encarregado administrativo Sou assistente de engenharia 3 Eu sou assessora de comunicação em Manaus Em Belo Horizonte Porto Velho Rio de Janeiro Sou de São Paulo Aqui na cidade de Altamira, na obra de Belo Monte Tenho 25 anos Tenho 52 anos Tenho 63 anos Tenho 32 anos Sou Andrade Gutierrez Todas essas idades são 65 anos 65 anos de dedicação, paixão e excelência Começamos com uma pequena construtora em Belo Horizonte E hoje somos um grupo multinacional Presente em mais de 40 países e diversos negócios Andrade Gutierrez A gente constrói nosso futuro e o do Brasil Aqui e lá fora Sou Andrade Gutierrez E sou Andrade Gutierrez Sou Andrade Gutierrez E sou Andrade Gutierrez Sou Andrade Gutierrez de coração De coração E aí E aí Obrigado.